Olá, meu nome é Humberto, eu estou no quinto período do curso de Engenharia de Software da Universidade PUC-Minas. Bem, eu entrei no curso em 2016, no segundo semestre, eu vim de transferência de outra universidade para a PUC e essa mudança teve um impacto muito positivo na minha vida acadêmica, pessoal e profissional. Eu pude adquirir novos conhecimentos que estão alinhados com o que se espera de um profissional da área no mercado e também fui abraçado pelos alunos do curso, pela coordenação, a nossa coordenadora é a melhor, ela está sempre trazendo eventos, palestras e se empinhando o máximo para deixar a qualidade de ensino sempre no máximo. Hoje eu estou como CTO de uma startup, ainda não formei, pretendo formar logicamente no curso e então sei que ainda tem muita coisa boa para estar por vir. É isso, até!